Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall, pessoal, fazer um vídeo aqui mostrando essa ferramenta aqui pra vocês, tá? Mas antes de qualquer coisa, já deixa o like aí no canal, tá? Já deixa o like aí pra dar uma moral no vídeo, deixa um comentário, se inscreva no canal, faça que nem meu amigo Igor, ó, esse aqui é inscrito do canal, né Igor? Isso, esse daqui é o louco por sol, tá? Galera, olha só, essa ferramenta aqui, ela é um extensor, e pra que que ela serve? Pra você poder parafusar naquele lugar que você tem uma certa dificuldade, você vai fazer um lixo, né, aquele lixo muito apertadinho, com 20 centímetros, às vezes nem 30 centímetros você consegue colocar o parafuso mirei, então ele serve pra isso, tá? Você coloca aqui o parafuso aqui, ó, vê se vai pegar legal aqui o, é, o Bisael, o Bisael que tá filmando hoje, né? Tá vendo, pessoal? Então se eu quiser, eu coloco o parafuso também, fazer um corte nele, tá? Então coloco o parafuso assim de lado, ó, e consigo prender o parafuso mesmo dando de lado, tá ok, pessoal? Qualquer posição que você quiser, você consegue fazer com essa ferramenta, tá legal? Quero te pedir mais uma vez, te dar uma moral aí no canal, né não, Igor? É sim, dá uma moral aí no canal. Pega aí, pega aqui o Igor aqui, ó. Novo por grau e novos por sol. Valeu? Dá uma moral aí no canal aí, se inscreva no canal, deixa o seu like, e se você quiser comprar uma ferramenta dessa aqui, tiver aqui no Rio, depois entra em contato comigo, tá bom? Fica com Deus aí, um abraço pra você que como eu, é louco por traibol. E aí E aí E aí Amém.